Claro voto, vereador Felipe, com a palavra. Senhor presidente, de forma bem breve, senhoras vereadores, senhores vereadores, essa emenda aditiva que a gente acabou protocolando aqui nesse projeto do turismo, ela solicita a inclusão no texto e nesses atrativos turísticos de Caxias do Sul, toda a história cultural, histórica das equipes de Caxias do Sul. Então a gente coloca aqui no texto, até vou ler o texto para que fique mais claro, por fim, levando-se em conta a relevância histórica, esportiva e cultural, podemos citar também como atrativo o turismo esportivo, com a visitação aos memoriais e dependências dos estádios Centenário Alfredo Jacone, bem como aos ginásios Enxutão e Vascão. Então, senhor presidente, o objetivo dessa emenda foi incluir essa temática do turismo esportivo em Caxias do Sul, por toda a sua relevância histórica, depois a gente vai trabalhar um pouco mais isso no grande expediente, mas fazendo justiça aqui ao que os clubes investem nessa área da preservação histórica, principalmente o Juventude, com uma historiadora contratada, fazendo a visitação no estádio, principalmente contando a história do futebol de Caxias no Memorial, porque, além dos estádios, os dois ginásios também são atrativos para quem gosta do esporte, que acabam buscando os ginásios por tudo aquilo que representou para Caxias do Sul, através da Enxuta e do Vasco. Então, a gente fez essa emenda aqui e eu, obviamente, votarei sim e peço aos colegas que, se possível, também acompanhem o voto. Obrigado, senhor presidente.